E aí pessoal, hoje eu tô aqui com a Medusa, vou deixar o canal dela pra vocês e a gente veio fazer uma tag, é um tag, né? É, bem que eu... Se fosse, né? É, inspirado no... No canal da? Da Maria Medeiros. Isso, da Maíra Medeiros. Maíra? É Maíra? Maíra. Maíra Medeiros. Vai ter um vídeo no meu canal e um vídeo no canal dela. Esse vai pro meu, né? É. Esse vai pro meu canal. Esse é pro seu. E nesse vídeo a gente vai falar coisas que toda gótica tá cansada, passada, de ouvir. Qual que é a primeira coisa? Você não quer falar por mim, não? Interprete. Interprete. Você é bruxa? Ah, é. Depende pra você do que é ser bruxa. Se uma mulher independente consegue viver com as próprias costas, sem ajuda de ninguém, sim, eu sou uma bruxa. É, mas infelizmente eu acho que não é nesse contexto que eles perguntam não, viu? Não. Infelizmente o pessoal realmente pede pra gente fazer magia. Você adora satã? Não. Não. Ai, socorro. Socorro. Você é satanista, Medusa. Não, eu não sou satanista, não. Acho que você nem acredita no diabo, né? Não. Não. Não, eu ainda acredito, eu acho que eu acredito, eu não sei se eu acredito. Você não acha? Eu não sei, na verdade, eu sou tão confusa com essas coisas, eu não sei. É, tipo, se não existiu um, já não existe outro. É, na verdade, é porque não é assim. Eu passei tanto tempo achando que o meu Deus era diferente de todo mundo, que eu não acredito nesse Deus que todo mundo fala, entendeu? Ah, daí é bom, né? Eu acredito num ser superior, que rege as coisas, mas assim, diferente. Não sei se é igual de todo mundo, então não sei se eu acredito no diabo. Ah, eu tive que passar por uma situação parecida, esses tempos que eu ouvi a seguinte frase, ai, a minha Bíblia é a certa, mas os outros estão errados. Pra começar, eu não acredito na Bíblia, e quando eu falo isso, todo mundo quer me crucificar, né? Exatamente, tipo, tem pessoas e pessoas. Mesmo ter que a briga de uma, tá certo, tá errado pra outra. Não, e o bom que a gente começou a falar de coisas de gótica, estamos falando de que vamos ser xingadas nesse vídeo? Com certeza vamos ser xingadas nesse vídeo. Mas, eu quero falar, eu preciso falar. Tem que falar. As pessoas, elas querem interpretar a Bíblia, porque elas acreditam, só pras coisas que elas acham interessantes, né? Só o que convém. Só. Só o que convém, e esse é bom pecado, né? É, mas o vídeo não é sobre isso, vamos voltar à pauta. Qual que é a outra? É. Medusa, você só usa preto? Ah, depende do dia. Depende do dia. Depende do seu corpo. Você só usa preto? Não, claro que não. Tem pessoas e pessoas também. Mas, no meu caso, sem querer. Sem querer. Porque, tipo assim, eu gosto de coisas. Eu gosto de roupas de outras cores. Só que elas não estão fáceis de possuir. Oi? Elas não gostam de você? Tipo, elas estão na Inglaterra, no Japão, na França, em São Paulo, em Curitiba, sabe? É, em São Paulo e Curitiba, acho que é um pouco mais fácil de... Com certeza. Do que aqui. É, desculpa, se eu estiver olhando pra cá, eu tô muito desacostumada com uma câmera prática dessa. Eu preciso disso, tá? É, essa é bem prática. Eu... Um dos... Have most que eu preferi essa câmera foi por causa dessa telinha. Porque eu tava cansada de colocar... O meu celular antigo, a câmera frontal dele não era tão boa, igual a esse aqui. Eu tava cansada de ter que colocar espelho atrás. Nossa, isso é muito ruim. Pra eu ver o que eu tava fazendo. Isso é muito ruim. Eu faço isso demais. E me bato. Me bato muito. É, como é que foi o espelho em cima dessa bagaça aqui? Não tem como. Sabe como que eu fazia? Eu gravava sempre numa penteadeira, alguma coisa assim. Porque era o único jeito que eu conseguia. E se eu faço isso, eu ia pegar toda a minha bagunça. Todos os dias. Ah, mas seu quarto é bonito. O meu é cheio de bagunça. No meu quarto não me cabe. Ah, se viu que ele é bonito porque a gente arrumou correndo, né? Mas eu adorei aquela penteadeira sua. Eu tô louca numa penteadeira. Tem uma ali, perto... Na frente do lado onde eu faço aula, que tá mil reais. Vocês estão me dando a 600 reais à vista. Ela tem... Ela é bem desse estilo. Tem três espelhos. Os do lado faz assim. Ah, eu já vi. É alto. Na frente tem quatro, cinco, seis cabeças. Assim, tem a do meio, a mais baixa. Pra pegar o corpo inteiro no espelho. É na Darlene? Tem uma loja por ali que chama Darlene Tertal. É na outra rua. Tipo assim, a Darlene é aqui. Porque na Darlene tem também, mas elas têm umas caras mais atual, né? Mais de agora. Mas eu gosto dessa... Cheio de coisa. É. Eu gosto do estilo mais vintage. Por isso que eu não comprei nenhuma até hoje. Porque eu não achei nenhuma aqui. Se eu falasse essa. E se você falasse? Tinha duas. Tem essa e tem uma que o espelho faz assim, ó. Ai, que lindo. E a madeira escura. Essa é a madeira clara. Hum, mas dá pra pintar. Dá. E se resolve. Se resolve. Ai, eu gostei. Essa câmera veio. Ah, que praticidade. Praticidade é outra coisa, é outra coisa. Qual que é a próxima? Nossa, essa é demais também, né? Me fale. Você é depressiva, Medusa? Porque você é gótica. Acho que nem precisa responder, né? Tá dando pra ver. Eu não sei responder esse tipo de pergunta. Sério. Tipo, depressão é uma doença. Eu acho que eu não estou doente. O máximo que eu tenho é ansiedade. Mas depressão eu não tenho, não. Não é porque eu gosto de uma melancolia nas músicas, que eu gosto de me expressar de uma outra forma que eu possa ser depressiva. Acho que a imagem que muita gente tem do gótico é que a pessoa tá sempre reclusa, escondida numa caverna, chorando o dia todo, né? Triste o dia todo, se cortando ainda. As pessoas não entendem que esse tipo de coisa é doença, gente. Qualquer pessoa pode ter isso. Góticos. De góticos a funkeiros. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de coisa. Qualquer pessoa. Não é exclusividade dos góticos. Não tem nada da mesma coisa que ela ouve. Eu nem sou gótica e me perguntam isso. O negócio de perguntar se é satanista, gente, quantas vezes eu ouvi isso já. Nossa senhora. E às vezes você tá andando na rua bem de boa e você ouve Jesus te ama. Do seu lado. Que bom. Que bom. Que bom que alguém me ama. Nossa. Sad girl. Que bom que alguém me ama. Nossa, que tristeza. Que eu me sinto mal com essas coisas. As pessoas são muito estranhas. Muito. A gente vai brigar. Ainda nós que é estranho, né? É, a gente... Não, você tinha que ver hoje lá no terminal. Parecia que tava passando uma assombração, assim, ó. Ai, o que que eu já ouvi merda naquele terminal já lá? Nossa senhora, velho. Parecia que tava passando uma assombração no meio deles. Falaram, ô capeta, ô feia do demônio. Nossa senhora. Gente, que absurdo. Eu fiquei chocada. Tipo assim, lá no Paraná eu ouço muito menos merda. E lá eu vivi minha vida toda. Aqui eu tô mais... Menos de um ano. Um ano, conforme o mês que vem. E eu ouço. As pessoas de Berlândia têm esse problema. É uma cidade grande com mentalidade. Cidade pequena. Pequena. Não sei quanto. Qual que é a outra? Você gosta daqueles rapo-poleiros? Meu Deus. É engraçado como muda a pessoa, mas não muda as frases. É praticamente 100% do que eu ouço na minha vida. É só porque a gente usa uma roupa escura. Uma maquiagem pesada. A gente vai ver sempre a mesma coisa. Pode ser metaleiro, pode até ser emo. Se você tiver um SEO que tem aqueles raquipaleiros, aí você é do demônio. Você é depressiva? Mas eu acho que pra quem tá até de fora assim, eles não sabem nem definir a diferença entre um metaleiro, um gótico, um alternativo. Um trevoso? É, um trevoso. Nossa, um trevoso. Nossa senhora. A Alicentias fez um vídeo esses dias explicando a diferença. Bem mastigadinha, assim. Vamos saber. Eu vou pegar o link e deixar aqui embaixo pra quem quiser saber a diferença. Ótimo vídeo dela. Ótimo. E pra finalizar, qual que é a última que você sempre... Ah, essa também eu escuto muito. O que seus pais acham de você andar assim na rua? Vai começar que eles não tem que achar nada, né? Exatamente. Eles não tem que achar nada. Tipo, pode ser que antes dos 18 eles queiram proibir, né? Porque afinal você tá sendo sustentado por eles, morando na casa deles. Ah, mas eu tive sorte. Eles que falam sua roupa. A minha mãe nunca ligou muito com isso. Ela às vezes fala que tem que... Ah, Huberto, se precisar de uma roupa mais coloridinha, né? Mas é normal. Ela nunca falou, não, não vou te dar isso porque é preto. Disso nunca vi também da minha mãe. O meu pai queria, tipo, a minha... Mas eu ainda não acabei pra ele de usar, tipo, uma roupa assim. Ele só fala, assim, pra ir em casa de parente, né? Fecha de família. Pesa menos a maquiagem, filha. Mas não adianta até sem maquiagem. Até sem maquiagem as pessoas acham nada diferente. Tipo, eu posso tá com a roupa mais normal. Eu vou tá de preto, provavelmente. Mas ainda, tipo assim, eu vou tá de bermuda solta, de homem. Porque eu não gosto de bermuda curta, justa. Eu vou tá de camiseta largada de banda ou qualquer outra coisa. Ainda não fica olhando. Fica. Ainda fica olhando. Não, não precisa tá vestido. Eu um pouco também, por causa da tatuagem, né? Chama mais atenção. Eu quase não tenho, então, tipo... Eu só tenho o meu ombro e o meu sobrancelho. Ai, tô batendo na luz. Eu achei que você tinha que ter um bataluz. Não, ainda bem que tem três pernas o negócio. A sua sobrancelha é tatuada? Por baixo, sim. Eu tenho o mais fino, assim. Ah, tá. Eu achei que você ia fazer tudo de lado. Você raspa a sobrancelha? Raspa. Ah, vou perguntar outra coisa. Medusa, por que você raspa a sua sobrancelha? Porque você quer, né? Porque eu quero, ué. Tipo assim, o que eu sempre falo é o seguinte. Sobrancelha não me dá liberdade artística. É verdade. Sem mais. Eu tenho sobrancelha e me atrapalha um pouco mesmo. Mas no meu contexto, pra mim, não é viável raspar. E a sua sobrancelha ainda é alta? A minha é super baixa, natural. Ela pega, tipo, ela pega nos meus cílios, assim. Meus cílios não é em pé, dá pra ver. Ele é caidinho. E é igual mesmo. Muito baixinho. A minha sobrancelha é mais alta mesmo. Mas o pouco também, acho que é o jeito que foi... Que a minha tia que tirava, né? Ela sempre acostumou ela tirando mais arqueado mesmo. É, fica ótimo. Ainda bem que eu tive uma pessoa consciente da minha família que não cagou na minha sobrancelha. A mim, hein? Não, isso porque... Nossa, eu tava falando com a minha professora de dança lá e ela também é uma alternativa, sabe? Só que ela tinha meio que usar roupa colorida mesmo, assim, foda-se. Só que ela disse que uma vez ela foi chegar num cara que faz sobrancelha e ir pra pigmentar. Ela adora sobrancelha arcada. Super arcada e bem fina. O que você acha que ela ouviu na hora? Não fez. Não fez. Porque falou que era sobrancelha de puta. Nossa! E mesmo se fosse. Tipo, a sobrancelha dela. Pois é. Ela tá pagando. Se ele tivesse explicado pra ela que não fazia daquele jeito, porque você tem que seguir o design do rosto e tal, era outra história. Mas falar isso... Pois é. O cara falou nessa na lápis. Ela falou, não, muito obrigada. Mesmo se eu fosse puta... Eu não farei mais com você. Isso é falta de respeito. Nossa, a pessoa que ela trabalha com gente, ela tem que saber no mínimo se expressar e conversar com os outros, né? Com certeza. Tipo, nossa senhora. O cara tá recebendo, tá sendo pago pra fazer do jeito que ela quer e ainda fica... Ah, merda, professor. Ai. Cada coisa que a gente tem que ouvir, só... Cada coisa que a gente ouve, que a gente fica sabendo. Meu Deus. Isso aqui é o Bernândia. Isso aqui é o Bernândia mesmo. Ai, coitada dela. E eu indiquei lá, a mulher que fazia minha maquiagem lá, que eu... Era o modelo de maquiagem, acho que ela era mais aberta. É a maquiagem definitiva que chama, né? É, eles chamam que é micropigmentação. Eu tenho vontade de fazer o olho, sabe? Deve ter que ver se você não vai arrepender. É. Tipo assim... Mas a micropigmentação, ela não dura tanto tempo. É dois anos, né? Eu tô com a minha seis anos. Eu raspo, não passo o creme em cima. Porque eu realmente, eu quero que ela dê uma sumida. Eu me arrependi um pouco de ter feito, porque volta e meia, eu quero uma maquiagem sem sobrancelha. Aí... É mais difícil esconder. Com certeza. Ela só ficou verde? Não, ela ficou cinza. Ficou cinza? Aham, por causa que quando você vai fazer a micropigmentação, eles não usam uma tinta mais barata. É justo caro pra fazer, porque a tinta é cara. Você não já pensou em fazer uma... Uma... Ah, eu esqueci como que fala. Pra tirar a tinta. Que é o negócio a laser? Não, não. Em salão mesmo, que faz sobrancelha, faz. Eu tenho um amigo que tem um salão e eles fazem pra tirar a tinta. Eu não sei como é feito. Nem sabia que tinha esses... Despigmenta. Eles despigmentam. Ah, despigmentação. Porque tem muita gente que chega lá com a sobrancelha cagada. Imagina. Aí, pra conseguir corrigir primeiro, eles têm que tirar pelo menos um pouco da tinta que já tem. Nossa. Depois eu vou perguntar a ele como que é feito. Eu te falo assim, como eu faço. Porque eu quero tirar. Não quero... Eu quero ficar de uma nariz. Eu só fiz essa sobrancelha por causa do passeio da escola. Por quê? Que era pra um qualquer parte. Ah. Eu só fiz isso. E isso já faz uns 5 anos. Você devia ter feito algo que? Renda. Pois é. Porque a renda, ela dura bastante tempo. Mas bastante tempo, tipo um mês, né? Tô. Pois é. E não sai com a água. Eu me arrependi um pouquinho. Foi 300 cal. Nossa. É. Podia ter feito uma tatuagem mais massa. É. Realmente. Isso é uma verdade. Ah, graças a Deus. Minha mãe ficou louca de feliz. Porque foi ela que pagou, né? Ladinha dela. Imagina a coisa. Nossa. Tipo assim, ela pagou caro pra você não gostar, né? Não, tipo assim, eu gostei muito. Mas a hora que eu cheguei aqui, que eu e a minha amiga Skylar, a gente quer fazer um ensaio, mas com carinha de boneca. Só que uma boneca sem esbrancelho, pra ficar com cílios gigantes. Daí eu fui na agitam, passo brancelhada e mesmo. Só com Photoshop. Nossa, imagina a dificuldade. É. É foda. E aqui a minha base, ela é alta. Alta cobertura. Pra você conseguir cobrir, você vai ter que usar alguma coisa que anula a cor. Pois é. O que anula cinza? Aí tem que olhar na tabela. É. É meio difícil. Tipo assim. Colorimetria. Eu deveria saber, mas não é uma tabela. Vamos estudar um pouco de colorimetria, pra gente saber. Então, gente, o que vocês acharam do vídeo? Dê um like aí, comenta aqui embaixo quais as coisas que vocês estão cansados de ouvir. Não se esqueçam de passar no canal da Medusa também. Vai ter um outro vídeo lá nosso, falando sobre coisas que toda gorda tá cansada de escutar. Ai, eu até imagino. Eu que nem sou cheinha, já ouço forte, meio umas merda. Já que dá vontade de virar da vez. Pois é. Deixa o seu like aí. Até mais. Tchau.